Olá, colegas! Então, dando continuidade ao assunto da Lei 14.195 de 2021, que alterou diversos dispositivos do CPC de 2015, e como a gente já tinha referido no primeiro vídeo desse tema, a primeira mudança foi relativamente à citação por meio eletrônico, que se torna preferencial. E, vindo ao encontro dessa nova mudança, o artigo 77 também sofreu uma pequena modificação. O artigo 77 do Código de Processo Civil prevê que, além de outros previstos neste código, são deveres das partes e de seus procuradores e de todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo. Há diversas obrigações. E, nesse artigo 77, foi acrescentado o inciso 7º, que estabelece informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do parágrafo 6º do artigo 246 deste Código, da administração tributária para recebimento de citações e intimações. Então, assim, essa possibilidade de cadastramento e essa necessidade de cadastramento dos e-mails pelos órgãos do Poder Judiciário e da administração tributária, ela vem ao encontro da citação por meio eletrônico. Se não houver um banco de dados com os e-mails cadastrados, não é possível fazer a citação por meio eletrônico. Então, além do disposto no artigo 246, né, das alterações e modificações do artigo 246, há essa posição, há essa modificação no artigo 77, que estabelece que ser dever das partes manter atualizados os seus cadastros de e-mails. Então, as partes, elas devem manter atualizados seus dados cadastrais, tá? E essa questão, ela, do cadastramento, embora ela seja algo novo, ela é bastante nebulosa e isso gera bastante dúvidas. Ainda que exista essa previsão no CPC, não se tem ideia de como vai ser efetivado isso na prática, né, a ideia é ter todas as pessoas jurídicas cadastradas. Como elas são as litigantes habituais, uma vez cadastrada a pessoa jurídica, não precisa ser cadastrada novamente para outros processos, né, que ela eventualmente vier a ter. O outro dispositivo que foi alterado, na verdade, foi o prazo para contagem, para apresentação da defesa. Como a citação, ela é feita por meio eletrônico, a partir do momento que a parte clica no e-mail, recebendo, confirmando a citação, ela já estaria intimada. Mas o código, para proteger o início do prazo, ele estabeleceu, no inciso 9 do artigo 231, o prazo, o quinto dia útil seguinte, a confirmação da forma prevista da mensagem de citação, do recebimento da citação, realizado por meio eletrônico. Então, o termo a cor, o início da contagem do prazo para defesa, é a partir do quinto dia útil da confirmação da mensagem de citação. Então, você recebe por meio eletrônico a mensagem de citação, clica lá. O prazo só vai começar a contar a partir do quinto dia útil. Na verdade, o que o código quis fazer? Nas previsões anteriores, a citação era feita e o prazo começava a contar ou da juntada do AR ou da juntada do mandado. Então, isso vem ao encontro do que já existia antes, só que por meio eletrônico. Então, a própria lei, ela prevê um prazo de cinco dias úteis após a realização da citação para o início do termo a cor, do prazo para a contestação. E a segunda mudança que a lei 14195 trouxe é a ampliação do procedimento de exibição de documentos ou coisa. O que que existia? Existia antes, no artigo 397, que a parte, toda vez que ela queria pedir a exibição de algum documento ou coisa, ela deveria especificar individualmente, tão completa quanto possível, o documento ou a coisa que ela visava exibir. Também a finalidade da prova, as circunstâncias que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. Então, o documento que você buscava exibir, ele deveria ser tanto mais possível identificado. O que que o 397 traz? Ele traz uma ampliação. Ele não exige que se especifique exatamente o documento, mas ele possibilita o pedido de exibição de uma categoria de documentos. Ou seja, é uma ampliação da exibição de documento ou coisa. Por exemplo, eu não preciso dizer, eu quero aquele contrato específico. Eu posso, a categoria de contrato, de todos os contratos que tenham a ver com tal situação, relacionados ao empreendimento tal, todos os contratos. Porque, na verdade, antes de você ter acesso ao documento, você nem sabe que documento você vai precisar, né? Porque você não teve acesso ao documento. Então, o próprio CPC, o próprio dispositivo alterado do CPC, ele possibilita uma maior amplitude. Ou seja, vamos pedir uma categoria específica de documentos. E dentro dessa categoria específica, você vai ter mais possibilidade de identificar qual que é o documento exibido, se ele se vincula diretamente ao seu caso. É lógico que o próprio artigo 397, ele não deixa um pedido de forma ampla e genérica. Você tem que descrever, tão completa quanto possível, o documento ou a coisa que você quer buscar que seja exibido. Também tem que estabelecer qual é a finalidade daquela prova, né? Mas ele dá uma amplitude um pouco maior ao pedido de exibição de documentos. A terceira modificação se refere à prescrição intercorrente na execução e no cumprimento da sentença. Primeiramente, antes da gente falar da prescrição intercorrente na execução e no cumprimento de sentença, a gente tem que adotar uma premissa que no processo civil, no código de processo civil e no direito processual civil, no curso do processo de conhecimento, não existe falar em prescrição intercorrente. Independente da demora do processo, enquanto o processo está em andamento, a prescrição, ela não corre, né? No processo de conhecimento. No processo civil, então, ele há apenas três momentos que pode haver a prescrição. O primeiro momento é o momento anterior ao a juizamento da ação, entre a lesão e o ajuizamento da ação, pode ocorrer a prescrição. O segundo momento é entre o trânsito em julgado e o cumprimento da sentença, né? Entre o trânsito em julgado eu tenho um prazo, né, da ação para entrar com o cumprimento de sentença ou para entrar com o pedido de cumprimento de sentença. Nesse caso, existe a súmula 150 do STF que estabelece que a execução, ela prescreve no mesmo prazo da ação. E a terceira situação é a que nos interessa nesse momento, que se trata da crise da execução ou do cumprimento de sentença. São aqueles casos em que a execução, ela fica parada porque o credor, ele não encontra o devedor para ser citado e tampouco encontra bens penhoráveis. Isso tem a acarretar a tragédia da justiça, né? A quantidade de execuções paradas e atolando o judiciário em face de não poder prosseguir. Por quê? Porque não se encontra o devedor para ser citado e mesmo que se encontre, não se encontra bens para penhorar. Então, se não há bens, não há como prosseguir a execução. E aí as execuções, elas ficam paradas. E o que poderia acontecer? A execução fica parada e o prazo de prescrição corre, né? E aí é a possibilidade de ocorrer a prescrição intercorrente. Então, o que que o artigo 921, ele alterou? A prescrição intercorrente, ela já existia antes, existia a possibilidade de suspensão dessa prescrição por um ano e o que continua existindo, mas o artigo 921, ele alterou o inciso terceiro, em que ele estabelece que quando não for localizado os bens do executado e o executado, a execução será suspensa. Antes existia a previsão de suspensão quando o executado não possuísse bens penhoráveis. Não se falava na sua localização. Esse dispositivo, ele amplia um pouco quando não for localizado o devedor ou também quando não houver bens penhoráveis, você pode pedir a suspensão do processo por um ano. Nesse período, não corre a prescrição intercorrente. Uma coisa que o próprio artigo 921, ele deixou claro que a partir dessa modificação, essa suspensão, ela pode ocorrer uma vez só. Você pediu a suspensão, daqui a dois, três meses, você localiza bens do devedor. Penhora bens. Vai a leilão e o leilão, ele é infrutífero, ou a alasta pública, ela é infrutífera. A prescrição, ela continua correndo. Não há possibilidade de nova suspensão em função das dificuldades do processo. Aí, ela fica correndo. O artigo, ele, o dispositivo, ele foi acrescentado diversos dispositivos, do parágrafo quarto, parágrafo quinto, parágrafo sexto. Então, a situação é a seguinte, agora você tem um ano de crédito para suspender a execução. E outra novidade que houve é que se o juiz, depois de ouvidas as partes em 15 dias, ele poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo sem ônus para as partes. Então, não há sucumbência, né? Porque, na verdade, a execução, ela está sendo extinta não por culpa das partes, mas porque não houve bens penhoráveis ou mesmo porque não houve citação do devedor. Então, não há sucumbência. Mas a extinção, ela só pode ser feita após a oitiva das partes em nome do princípio do contraditório. O parágrafo sexto estabelece que não haverá nulidade, né? Se o juiz decretar de ofício a prescrição sem chamar a parte, se não houver prova do efetivo prejuízo. Ou seja, se realmente houve a prescrição e o juiz decretou sem ouvir as partes e não há prejuízo porque há prescrição, não há nulidade, né? Essa é uma previsão nova que até vem de encontro ao posicionamento estabelecido no STJ, né? Que estabelece que, se não houver a intimação, teria que anular e se renovar o ato, né? E, por fim, o parágrafo sétimo, ele só esclarece que se aplica o dispositivo da prescrição intercorrente ao cumprimento de sentença, tanto para execução de títulos extrajudiciais quanto para o cumprimento de sentença. Então, em suma, foram essas modificações que tiveram, através da lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. São modificações tênues, mas importantes. A gente ainda não sabe se não vai haver alguma ação direta de inconstitucionalidade em face da inconstitucionalidade formal da conversão da medida previsória em lei. Então, temos que aguardar. Mas, de regra, essas disposições do CPC já estão em vigor, de acordo com o artigo 58 da lei, que estabelece a vacácia e o legis dos dispositivos. Os dispositivos do CPC passam a valer a partir da publicação da lei. Até logo e até a próxima.